...e colaborativa, então fique à vontade para também manifestarem suas visões sobre o assunto para que a gente possa responder, não as perguntas, mas as visões dos posicionamentos. Então fique à vontade para não necessariamente ter um ponto de interrogação no final, não nesse debate em particular. A minha pergunta é mais de conteúdo do Marco Civil. Eu queria saber uma grande reflexão dos entrevistas a respeito do anonimato na internet. A gente vê muito nos tribunais institucionais das duas cortes no Brasil a interpretação da proibição constitucional como algo que não há exceções. Mas é um componente de liberdade de expressão e é um componente de produção de dados e de privacidade anonimada. Pode acontecer aí, a gente faz um pacote. E que, enquanto que não houvesse problema de acesso, que todos os brasileiros tivessem igual acesso ao plano, sem problemas de neutralidade que a gente tenta usar a internet, nós teríamos um problema que o professor colocou de o que fazemos a partir daí, né? Quais são os limites e possibilidades que se oferece para a democracia? Eu acho que a qualidade do debate que houve nas eleições, isso em todas as classes sociais, é muito importante dizer que a dificuldade de debater e aceitar a alteridade, de um ponto de vista do outro, não é exclusivo das pessoas que acabaram de chegar na internet, muito pelo contrário. Mostra um pouco que, na transição de indivíduos para cidadãos, a internet possibilita que pessoas que não participaram da lei na pública passem a participar na distância de um clique. Eu acho que faltou o Guilherme dizer antes das perguntas, que podia fazer pergunta fácil também. Se alguém quiser, na próxima rodada fica à vontade, tá? Eu vou começar pelo Felipe. Felipe disse, falando dessa questão desse debate, sobre qual reforma política, mas eu queria me dizer até sobre um dos pontos que você tocou. na verdade, assim, de minha parte, essa formulação sobre democracia representativa e participativa é mais um testemunho do que uma conceituação, do que uma formulação teórica, né? É mais uma experiência. A experiência que eu tive nesse processo foi essa. Acho que essas coisas se enriquecem, né? Talvez alguém aqui dissesse, mas foi uma experiência rara, tanto é que na abertura do painel o Gabriel falou, a gente vai falar que é um caso positivo, né? Pode ser que a gente tivesse uma experiência completamente diferente de outro caso, mas nesse caso eu achei que é muito positivo. O difícil é traduzir, né, por exemplo, nesse caso, como eu disse o Silvio Correio, você traduziu o que você está debatendo, em especial numa matéria tão técnica, em especial com uma argumentação tão indireta quanto essa, eu preciso fazer uma lei para evitar que o que é bom piore, quer dizer, não é fácil dizer isso, né? Ainda mais com a desconfiança que há sobre o parlamento, sobre a política, né? Será que é só isso mesmo? Os caras estão querendo fazer uma lei para manter uma coisa que é boa, boa? O que tem por trás disso, né? Esses são desafios colocados para esse tipo de coisa, né? Mas eu ainda acho que foi uma experiência muito exitosa e que eu acho que entra para aquela coluna da tabela que diz vale a pena juntar participação e representação. Agora, o aprendizado é que é um aprendizado, quer dizer, para os dois lados, né? Quer dizer, a sociedade tem que entender como é que o parlamento funciona e vice-versa. A segunda pergunta, eu não peguei o nome da Mariana. Então, Mariana, a gente não tratou dessa questão de anonimato no marco civil, como você viu, né? Quer dizer, essa foi uma questão que chegou a ser tangenciada nos debates, ninguém defendeu, não houve nenhum debate mais sério sobre isso, assim, de alguém que propusesse, vamos assim, leixos lá sobre isso, dizendo pode o anonimato ou não pode. O marco civil não toca nisso, né? A nossa Constituição, como você sabe, se está fazendo três pratos, é melhor que eu, ela permite, ela libera a expressão, garante a liberdade de expressão, ver dado o anonimato, né? Bom, mas aí, isso deveria fazer a gente refletir sobre um segundo aspecto. Quando que eu, porque, eventualmente, eu considero que o anonimato seja necessário para a veiculação de determinadas denúncias, por exemplo, aos órgãos de investigação, né? Ou em contextos antidemocráticos, né? Quer dizer, por exemplo, a própria Primavera Área, né? Então, há situações em que...